Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos. Dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Cuidado para você não se sobrecarregar nesta quarta-feira, ariano. É preciso escolher bem onde colocar a sua energia, porque na tentativa de fazer tudo o que você quer, pode acabar não conseguindo terminar nenhuma delas. Cor do dia é o marrom, número de sorte 18. Touro. Boas notícias nesta quarta-feira, taurino. O céu favorece suas respostas daquilo que você tem esperado. E olha, todas prometem ser muito positivas. Fique atento aos sinais e não desperdice nenhuma intuição. Cor do dia é o lilás, número de sorte 32. Gêmeos. A energia do dia te convida a enfrentar sem medo aquilo que te ameaça ou paralisa, geminiano. Se você tem algum medo, hoje será o momento de superá-lo, hein? A palavra do dia para você é ação. Cor do dia é o prata, número de sorte 4. Câncer. Câncer. Pense bem antes de dar qualquer passo, canceriano. O céu do momento pede cautela e paciência. Esse é um momento de planejamento e não de ação. Procure observar mais as coisas. Cor do dia azul claro, número de sorte 22. Leão. Você terá surpresas positivas ao longo do dia, Leonino. Todas as relações serão favorecidas ao longo desta quarta-feira e você terá a chance de se reconciliar com qualquer pessoa que tenha se desentendido. Cor do dia ou violeta, número de sorte 58. Virgem. Não demore demais para agir e tomar decisões, virginiano. Ou a vida acabará fazendo isso por você. Agora é hora de sair da inércia e não permita que algumas oportunidades passem despercebidas por você. Cor do dia ou preto, número de sorte 11. Libra. Aceite os erros das outras pessoas, libriano. Reaja de maneira mais equilibrada quando acontecimentos ao seu redor vierem e não tirarem você do seu equilíbrio emocional. Hoje é um dia de mais harmonia e de cautela. Cor do dia ou vermelho, número de sorte 31. Escorpião. O céu desta quarta-feira indica uma tendência a desentendimentos com figuras de autoridade, escorpiano. Mantenha uma postura de neutralidade e assim você vai poder resolver problemas. Cor do dia amarelo, número de sorte 39. Sagitário. Palavras confusas vão cruzar o seu caminho no dia de hoje. Sagitariano, desconfie de tudo que ouvir e evite negociações arriscadas. Não dê ouvidos a fofocas e conversas fúteis. Cor do dia verde escuro, número de sorte 1. Capricórnio. É hora de encontrar novos horizontes profissionais, Capricórnio. Pense em maneiras de expandir a sua vida profissional, o seu trabalho e evite a zona de conforto. Mexa-se. Esse é o momento de prosperidade para você. Cor do dia ou bege, número de sorte 16. Aquário. O céu desta quarta-feira traz um alerta que poderá surgir alguns problemas nas atividades e tarefas do cotidiano. Aquário, tome cuidado para não deixar nada importante passar e se organize para fazer tudo o que precisa. Cor do dia ou branco, número de sorte 51. Peixes. Todos os inícios ficam favorecidos para você, pisciano. Por isso, dê um passo na direção daquilo que você tem evitado realizar. Tire os planos do papel e encontre uma maneira de se movimentar na direção daquilo que você deseja conquistar. Cor do dia ou cinza, número de sorte 19. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.